Imagina ter um jogo que ele só fica levemente popular porque todo mundo descobriu que ele foi um fracasso de vendas E aí a galera vai lá ver qual que é, mesmo ele sendo muito ruim E a gente vai comentar hoje sobre o jogo do Will Smith, você ouviu falar do jogo do Will Smith? Pois é, eu também não, eu só tô ouvindo falar agora justamente porque o jogo flopou E ele flopou tão absurdo que cara, os caras perderam muito dinheiro mesmo Esse jogo do Will Smith de zumbi, ele tá sendo publicado pela Tencent E foi lançado em junho, julho do ano passado Tipo, daqui a pouco faz um ano que esse jogo saiu e ninguém sequer sabia que ele existia E a gente vai comentar sobre ele aqui porque o caso é muito bizarro e é um flop muito louco E é um dos casos que a gente olha assim e fala Caraca, eu acho que esse jogo foi metade do orçamento dele talvez, levado pra pagar o Will Smith cara E aí, é surreal, inclusive a gente vai fazer um vídeo sobre isso de jogos que provavelmente floparam por causa dos seus atores Até porque a gente comentou sobre o Alone in the Dark, mas calma aí, vamos lá falar desse jogo do Will Smith aí Que é uma maravilha né Então, o jogo em questão ele se chama Undone, que é um jogo de zumbi survival E assim, é um jogo bem básico tá, é um jogo bem básico Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais pra frente aí E basicamente esse jogo ele teve um teaser onde o Will Smith vai lá e apresenta o jogo Aí você vê o molde dele ali 3D dentro do jogo e tal Ele apresentou no próprio canal dele um teaser no canal dele onde pegou quase um milhão de views Pra um jogo ali, são números muito interessantes né O jogo chegou a ter mais ou menos 2 milhões de pré-registros inclusive Então assim, o jogo ele teve até uma recepção interessante por parte ali dos fãs do Will Smith né Que foi a galera que viu inicialmente aquele jogo ali né Então o Will Smith participou desse projeto e tal E aí, o jogo lançou Só que, mano, ninguém ouviu falar desse jogo Acho que ninguém, ninguém Então vai lá na China E nem sei se lá na China Porque ele é um jogo feito pela Terra Então se você for ver esse jogo, ele tem todo um visual Os personagens tem um molde totalmente daqueles Jogos que você olha assim, é chinês Você fala, ah isso aqui é chinês né Só que com o Will Smith ali a mais Então não sei se na China talvez Mas acho que não Porque na China tem tanto jogo E esse jogo, ele é só mais um se você for ver E o Undawn, ele saiu Além dos mobiles, ele saiu pro PC na Steam também Onde o jogo tem ali notas, reviews medianas né Mixadas ali E ele bateu apenas 8 mil jogadores lá na Steam Agora ele voltou a bater um pico ali de mil jogadores Porque a galera tá indo ver qual é a desse jogo E ele é um número muito baixo né Principalmente pelo valor dele Ele que foi feito de produção né É um número muito baixo E ele é um jogo gratuito né Então 8 mil em um jogo gratuito Basicamente eles não levaram nada de dinheiro ali Nenhum lucro né Em relação ao jogo E o Undawn, ele é um jogo meio Um jogo de subir Eu acho que eu não sei se você pode falar muito sobre ele Se você for olhar as gameplays né Tanto o port pra PC Ele é muito feio aí no jogo Porque você tem jogos mobile que Eles adaptam Relativamente bem até A sua interface ou o seu jogo Pra funcionar no PC Tipo o Genshin O Genshin você até meio que vê que ele é mobile Mas ele tem coisa até que ele funciona melhor Pra você jogar de arco por exemplo Ele funciona melhor se você joga no PC Então assim, mas que seja um jogo mobile Ele é muito bem adaptado pro PC ali Né, até no quesito gráfico e tal Esse aqui não Esse aqui você vê que ele foi imediatamente Tirado do mobile, jogado pro PC e acabou E isso é uma parte da reclamação dos jogadores né Porque muitos estão reclamando ali Dos gráficos serem bem feinhos ainda E dos controles serem muito mal portados É um controle horrível É muito ruim de controlar E o jogo ele é muito basicão É um jogo de você atirar em zumbis Tem elementinhos de sobrevivência básico Fome, acho que tem crafting lá no jogo também Então é tudo muito básico assim Né, você cria lá, customiza o seu personagem Você faz tudo lá e beleza né O jogo tá lá pronto pra você poder jogar O Will Smith está presente no jogo Como um NPC É, pelo que eu vi Tem falas do Will Smith que não tem voz Tem momentos eu acho que ele fala ali Numa quest eu cheguei a ver Mas quando ele apareceu como NPC Por exemplo, ele não tem voz É só a legenda embaixo Ou seja, eles nem pagaram o Will Smith Pra dublar todo o jogo Tem parte do jogo que não foi dublada É só texto ali E o personagem imudo ali falando Então Nem sequer tiveram trabalho Pra poder aproveitar o Will Smith ali E aí, vocês devem estar se perguntando Ah, beleza Tá, mas É ruim o jogo Provavelmente os gastos foram pro Will Smith Claro Né, que deve ter comido Muita parte do orçamento desse jogo Ainda assim Por que Que esse jogo tá fazendo sucesso? Então é justamente por causa do flop dele Que foi Eu acho que é um dos flops mais bizarros É um flop muito grande Cara Assim É tipo você investir mil reais E você pegar dois reais de lucro Sabe? Então assim De lucro não, né? Você gastar mil reais E você pegar dois reais daquele mil Então você perdeu 998 Porque é quase isso que rolou com o jogo Né? É... Teve aqui uma matéria falando que O jogo ele teve quase dois milhões de pré-registros Ali Só que Isso aí não foi o suficiente Pra galera se interessar no jogo E querer É... Comprar as coisas ali dentro No máximo que a gente pode ter tido É jogadores testando Mas não quis comprar nada Que até onde eu vi São microtransações Light A princípio Tipo Cosméticos Skins Etc Né? Mas o jogo Ele gastou 111 milhões 111 milhões De dólares Cara Mano 111 milhões de dólares É muita Coisa Cara 111 Não Perdão É mais Ele gastou mais 111 milhões De libras Que vale mais que dólar Né? Então assim Vou até ver Vou até converter aqui Pra eu poder ver Tá? Dá um pouco mais Também não é tanta diferença Que eu achei não 140 milhões de dólares Ele gastou Tá? Esse jogo Teve de gasto Pra Recuperar Sabe quanto ele 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 recuperou Ele recuperou 287 Mil Dólares Ele gastou 140 milhões De dólares Recuperou 290 mil Mano Ele Cara Ele não recuperou Ele recuperou uns 2% Ali Do que ele gastou Então assim Foi um flop macio Esse jogo gastou muito Muito O orçamento De triple A's Tem triple A que gasta menos Meu amigo Então assim Foi um gasto Extremamente Excessivo Pra um jogo Até a Tecent Que é o que publicou Que é uma empresa Muito rica Com certeza Isso impactou no bolso dela Porque se jogar 100 milhões de reais De dólares Fora Cara Mesmo a empresa Sendo muito rica É dinheiro É muito dinheiro Isso deve ter deixado A Tecent Extremamente insatisfeita Agora a gente vai ver A qualidade do jogo Ela não é tão boa Ela é uma qualidade Fraca Ali de um jogo Inclusive a Tecent Falhou que ela está Meio que saindo Desse modelo De fazer Jogos baseados em P com um orçamento Muito grande E tentando dar Uma recuada nisso Por causa disso Porque as vezes Você gasta tanto No negócio E o negócio vai lá E simplesmente Flopa horrores Então foi mais ou menos Isso que aconteceu Com o jogo Cara Eu acho que esse aqui É um dos maiores Flops que eu já vi Porque cara Ele gastou muito dinheiro Ele deve ter Cara Se você pegar Orçamento de alguns Triple A's Tem triple A que gasta 200 Pôr uma aranha 300 E esse aqui Gastou 100 milhões Mas cara É um número muito alto Muito alto E você vê Pela qualidade do jogo É que cara Parte desse orçamento Eles estimaram Que teve 300 pessoas Trabalhando no projeto Inclusive Mas parte do orçamento Cara Com certeza Foi pro Will Smith Não dá pra saber Quanto Sei lá Uns 40 milhões Dali Sei lá Que foi pra pagar Will Smith Pode ter sido Porque é um ator Muito em alta Eu não duvido Que tenha sido isso Ainda mais porque É a Tessent Então o cara olha Pô O cara olha e fala Pô É uma Tessent A maior Acho que é a maior A empresa mais rica do mundo Hoje em dia Se eu não me engano Pô Você acha que o cara Não vai cobrar caro É meu amigo É óbvio que vai Então Cara Foi um jogo feito Pra pagar o Will Smith E flopar Depois E tá se fazendo sucesso Justamente Por causa disso agora Porque o jogo O jogo flopou E a galera Tá indo conhecer Inclusive Se você for jogar Por curiosidade Deixa aqui nos comentários Pra eu saber Como é que tá esse jogo Porque eu pensei Em testar e jogar Eu falei Eu tenho mais o que fazer Da minha vida Mas o sucesso do jogo É esse E a galera tá reclamando Basicamente disso daí É um jogo muito básico Incompleto Em questão de Controles Ele deixou muito a desejar Enfim O jogo não ficou bom Você vê que é um jogo Genérico Sim Eu acho que essa é a melhor Palavra pra ele É um jogo muito básico A animação dos personagens A animação dos zumbis É tudo Assim Não reflete 100 milhões gastos Então a gente vê o problema E basicamente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo pra pôr Até a próxima E tchau Tchau